Descobri os números que formam um verso E todas essas letras que desenham o universo A cor dos átomos é azul infinito Que giram no espinho exato e bonito Segredos e enigmas que descobri Não respondem aos mistérios que já vivi Rodei pelas galáxias atrás da equação Que quantificasse o pensamento e a razão A charada de Deus está resolvida Mas não pode ser vista, apenas vivida Qual é a palavra que resume o mundo Se todas as palavras são as mesmas no fundo E foi assim Que ganhei esse estigma E agora faço parte Do maior enigma Mergulhei no desenho do planisfério Mas ainda me resta solucionar o mistério Qual é a exata combinação Para descifrar esse seu coração